Olha que lindo pessoal, tudo organizadinho, tem estacionamentos, tem as montanhas em contraste, as palmeiras aí plantadas, tudo com muito cuidado, tudo com muito zelo, né, demonstrando realmente uma rota assim, cultural, bastante rica em detalhes, feita com muito zelo, né, pra você vir, visitar esse lugar aqui, muito lindo. Espaços coloniais, né, tem bastante lugares assim que as pessoas vendem os seus produtos, né, porque todo mundo tem que ter uma renda pra sobreviver no local, então, todo mundo tem o seu espacinho colonial, sua adega de vinho, sua marca, né, seus produtos, isso faz com que embeleze e ao mesmo tempo supra as necessidades do povo do local, né. Então, pessoal, olha, tem estacionamento, lugares bacanas. E a entrada pra igreja, olha que lindo, que lindo esse lugar, gente. Tem uma sangra que passa aqui logo ao lado da passarela de acesso, um lugar que traz paz, traz harmonia, uma paz interior muito grande. você se sente renovado assim, só de estar inspirando esse ar aqui, avistando essa maravilha de árvores, cachoeiras, lagos, né, o barulho dos pássaros. Tudo muito lindo. O que que achou, Jaqueline, do lugar aqui? Ah, aqui é um lugar mágico, né, um lugar que traz uma paz pra você, é um lugar muito bom. É, Evelyn, o que que você achou do lugar aqui, Evelyn? Um lugar muito bom, muito calmo, muito à vontade, você se sente em casa. É, legal, a gente se sente em casa mesmo, se sente bem com espírito, bem de espírito, se sente renovado. Vamos subir então, pessoal, ver o que que nos reserva lá em cima, olha que lindo, pessoal. Uma subida assim, que vale a pena, pra você saber, né, querer saber o que espera lá em cima. Lá do lado tem uma outra rampa de acesso, depois a gente vai ver pra onde que ela nos leva. Faz um roteiro aí pra vocês, pessoal, muito lindo, né, um roteiro assim, diferente. Um roteiro meio que um retiro, pra você fazer um retiro espiritual. Um roteiro meio que um retiro, né, um roteiro meio que um retiro. Foi aqui onde ela foi fundado, então, né, o templo onde ela trazia os doentes, na secha rédecais, na história lá, pessoal, que é onde foi fundado. Olha que maravilha, gente. A Paulina, dedicação no santuário. E aí, ó, ó. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.